O Flamengo viveu uma temporada mágica em 2019 e teve um ótimo desempenho no primeiro semestre deste ano. Tudo começou a ser modificado com a saída de Jorge Jesus, que era considerado o pilar de toda a engrenagem rubro-negra. Desde então, o Mengão já está com o terceiro treinador em 2020 e vive momentos de incertezas dentro e fora de campo. A boa notícia é que existe uma base montada com jogadores cascudos, outros mais jovens e quase todos acostumados a ganhar vestindo manto sagrado. É nesse contexto que a torcida flamenguista tem esperança e acabou movimentando a web nas últimas horas para dizer que um antigo sonho do clube não tem mais espaço no elenco. Trata-se de Diego Costa, atacante que está realmente de saída do Atlético de Madrid. De acordo com o jornal espanhol AS, o artilheiro irá pedir uma rescisão contratual e deve ficar livre para acertar com qualquer clube a partir de janeiro. Ainda de acordo com a publicação, o goleador recebeu diversas propostas e o Palmeiras e o Santos foram um dos clubes e o craque estava aliando seu novo destino. Nas redes sociais, muitos rubro-negros entendem que, como o Flamengo tem Gabigol e Pedro, o medalhão seria um gasto desnecessário, por mais que seja um jogador muito acima da média. O sistema ofensivo é um setor que nunca falhou no mais querido e corresponde à altura e quando exigido, principalmente quando todas as peças estão disponíveis. Por sua vez, Diego Costa sempre demonstrou carinho pelo Flamengo e já disse que gostaria de atuar no clube carioca. Antes da contratação do próprio Pedro e Gabigol, ele chegou a estar na mira da diretoria, mas o negócio não avançou. Obrigado.